Oi gente, tudo bom com vocês? Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo ensinando a fazer lettering usando só marca-texto e eu fiquei chocada porque aquele vídeo teve mais de 100 mil visualizações em pouco tempo então eu fiquei muito feliz e eu vi que vocês realmente gostam desse tipo de assunto então eu decidi trazer mais um vídeo desse mesmo assunto porém usando outro material que é de fato as brush pens então como eu falei no primeiro vídeo, se tu ainda não assistiu espera acabar esse vídeo aqui, depois vai lá assistir que eu ensinei a fazer lettering usando só marca-texto com aquilo que vocês têm em casa já então dessa vez eu trouxe um vídeo mostrando como fazer brush lettering usando as canetas oficiais que são as canetas brush ou as brush pens eu tenho essas canetas aqui, então eu mostrei com todas elas não com todas elas, mas com uma caneta de cada marca diferente que eu tenho aqui pra vocês poderem ver as diferenças e selecionarem as que se encaixam melhor no orçamento de vocês e também no ponto de vista de vocês então eu mostrei uma por uma e esse vídeo ficou muito didático e eu espero de coração que vocês gostem dele tanto quanto vocês gostaram do outro então vamos lá então gente, eu vou usar aqui um caderninho que ele é um moleskine ele tem a gramatura alta, então vocês vão ver que a tinta ela não passa pro outro lado tá só pra ficar mais confortável de eu ensinar pra vocês mesmo eu vou pegar também os meus dois potinhos aqui de brush onde tem só brushes da Koi e da New Pain ah não, mentira tem essa daqui também metálica que é da Sis então aqui eu tenho essas três essas três marcas assim de brush e aqui nesse meu outro potinho do Harry Potter vai ter coisa mais linda eu tenho o restante das minhas canetas brush pen tá? aqui eu tenho da Sis também que são as dual brush que tem uma pontinha de canetinha do outro lado eu também tenho algumas da Faber e de restante eu tenho essas aqui menorzinhas que são da Le Pen então eu vou tentar fazer com um modelo de cada marca pra vocês conseguirem ver bem a diferença, tá? primeiro de tudo eu quero mostrar pra vocês a ponta de uma caneta brush que tá inteira e a ponta de uma caneta brush que tá danificada que eu já não consigo mais fazer o lettering e eu aprendi isso na marra porque eu não tinha habilidade nenhuma e eu saía testando de qualquer jeito porque eu não via ninguém ensinando então eu vou mostrar pra vocês essas diferenças então aqui eu tenho duas canetas da mesma marca que são dessa marca aqui, da New Pain foi a primeira marca de caneta brush que eu tive na vida foram as primeiras canetas que eu tive desse modelo então assim, ó aqui a gente tem uma ponta totalmente funcional deixa eu tentar focar aqui de pertinho pra vocês olha, eu tenho uma ponta de uma caneta totalmente funcional ela tá bem conservada porque essa caneta aqui eu usei ela poucas vezes então isso já preservou ela e eu também comecei a usar ela quando eu já tinha uma certa prática tá? e aqui nós temos uma caneta também da mesma marca da mesma coleção porém com a ponta danificada vocês conseguem ver que a pontinha dela ali, ó ela tá mais clara e ela tá fiopuda, digamos assim deixa eu tentar mostrar ela mais de perto olha só, ela tá áspera na ponta isso não pode acontecer com a ponta das canetas brush tá vendo? ela perdeu totalmente a integridade dela olha só, ela tá se... se desfazendo aqui na frente isso é sinal de que a caneta tá estragada a ponta dela foi quebrada não sei mais detalhes técnicos assim porém, eu estraguei porque eu botei muita força e não usei o ângulo direito pra escrever com ela então tem que cuidar muito, gente olha só a diferença de uma ponta preservada que é essa ponta aqui da amarela que tá íntegra e essa aqui que é uma ponta totalmente estragada dessa caneta cinza então cuidem dos materiais de vocês, tá? se vocês não sabem usar direitinho ponham menos força ou procurem em tutoriais enfim não coloquem tanta força assim porque isso aqui no geral não é uma caneta barata vou começar fazendo os testes com a primeira marca de caneta que eu falei pra vocês que eu tenho que é a da New Pen que é a caneta mais acessível assim ao meu ver hoje em dia é uma caneta mais acessível pra maioria do público porque ela não é uma caneta de extrema qualidade e isso faz com que ela não tenha um preço exorbitante o preço dela é bem ok até tá? então vocês vão ver aqui eu vou botar mais de pertinho depois mas olha só o que eu falei pra vocês antes vocês não podem chegar e fazer assim com ela escrever de cima porque ela não é uma caneta pra se escrever assim ela é uma caneta pra se escrever angulada assim num ângulo bem aberto aliás, bem fechado vocês estão vendo aqui que ela fica bem na diagonal assim do papel fica quase reta mas não é reta, tá? é mais assim na diagonal mesmo porque isso faz com que a ponta dela seja preservada isso não estraga que nem mostrei pra vocês antes então eu vou escrever aqui uma palavra vamos ver vou escrever beautiful vamos ver vamos ver vamos ver Então, gente, eu tô partindo da ideia de que todo mundo que tá aqui sabe aquele treino básico da caneta de brush que é sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso, porque assim, eu já ensinei a fazer isso várias vezes aqui no canal e eu também tenho uma apostila de brush lettering ensinando o passo a passo desde o início, do zero, né, pra como usar essas canetas aqui, pra como fazer o lettering, tá? Então, se vocês ainda não sabem esse passo a passo, eu indico vocês a procurarem os vídeos que eu tenho aqui no meu canal ou até mesmo adquirirem a apostila que eu ensino, vai tá aqui no link abaixo, na descrição, pra quem quiser, porque daí vocês vão entender melhor como que funciona isso daqui, tá? Mas então vocês viram aí que eu usei ela na diagonal e ela ficou com esse aspecto bonitinho, assim, harmônico, e ao mesmo tempo não danificou a ponta da caneta. Agora eu vou passar pra segunda marca de caneta, que é uma das que eu mais gosto, que é essa aqui, é a Koi. Essa caneta aqui, ela já é pra quem tem um pouquinho mais de prática, porque a ponta dela é menor, então ela tem um pouquinho menos de precisão e ela também não é tão molenga quanto a da New Pen, que eu mostrei antes, então tem que ter um pouquinho mais de prática mesmo, tá? Vou usar essa caneta rosa aqui, que eu acho maravilhosa. Puderam perceber a diferença? Que ela é um pouquinho mais fina e ela é mais dura também. Eu gosto desse efeito que ela dá, mas tem gente que não curte muito porque ela é mais durinha, né, que nem eu falei pra vocês. Mas essa aqui é uma outra opção de caneta também. A próxima marca que eu vou estar usando vai ser essa daqui da CIS, que ela é bem grande, olha só, em comparação a uma outra caneta. Ela é bem maior, porém ela tem uma pontinha aqui atrás, que é uma ponta de canetinha, que não vem ao caso no momento. Vou mostrar a brush mesmo, que é essa ponta daqui. Ela é uma ponta super fina, ela lembra um pouco a ponta da Koi, mas ela é mais comprida. Mais comprida e mais fininha na ponta, tá vendo? Aqui mesmo no papel aqui dá pra vocês verem que elas são bem proporcionais na questão da espessura da letra, né, porque elas têm a ponta bem parecida, então é uma caneta que eu também gosto bastante. E ela é bem mais funcional por ela ter essa canetinha aqui, que dá pra gente fazer outras coisas, não sei, fazer algum efeito ou escrever um subtítulo embaixo. Então eu gosto bastante desse tipo de caneta. Nosso próximo estilo de brush vai ser essa da marca Faber-Castell, que é a Super Soft. Essa caneta aqui também é uma caneta que lembra muito as duas anteriores. Olha a ponta dela, como que é. Ela é menorzinha do que a da CIS, mas ela é bem fina também. É talvez a caneta mais fina, de ponta mais fina que eu tenha, deste modelo tradicional de brush. Vocês viram o quanto ela é flexível? Por mais que ela seja parecida com as duas anteriores, a ponta dela é muito mais flexível. Olha a largura que ela vai. Ela é muito mais flexível mesmo, olha só, ela dobra bastante. Então assim, é uma caneta que eu gosto bastante também, pra quando eu quero fazer um lettering um pouco mais espesso nessa parte aqui que desce. Então eu gosto bastante dela nesse sentido. E agora por último, eu deixei essas duas canetas aqui, que são as mais diferentes que eu tenho no ramo das brushes. Essa daqui é a Metallica, da CIS, e essa daqui é aquela bem fininha que eu comentei com vocês no início do vídeo. Elas são as mais diferentes, assim, que eu tenho. E eu gosto bastante de usar elas. Olha só, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui é a Metallica, ela tem a pontinha muito pequena, vocês conseguem ver que ela é bem pequenininha. Porém, ela só tem a ponta pequena, porque a espessura dela, vocês vão ver que é assim, ó, muito grossa. E essa daqui é a caneta de detalhes, de brushing detalhes, pra escrever subtítulos ou coisas mais detalhadinhas mesmo. Que ela é um amorzinho, eu adoro essa caneta aqui. E a letra fica muito linda com ela. Só que também tu tem que ter um pouquinho mais de prática, porque ela é muito minúscula. Então não é qualquer um que consegue, eu ainda tô aprendendo. Mas eu gosto bastante desse tipo de caneta aqui. Então eu vou mostrar com essa caneta aqui, que eu falei pra vocês que engana bastante. Ela é bem espessa, mas a ponta dela, se tu olhar, é bem fininha. Então deixa eu ver, eu vou escrever hello de novo. Olha bem. Olha como é flexível a ponta dela. Vocês conseguiram ver? Olha agora, eu vou subir e olha quando eu descer. Ela praticamente deita totalmente. Coloquei mais de perto aqui pra vocês conseguirem observar melhor. Olha só. Ela é muito espessa. Mas eu gosto muito desse tipo de caneta aqui. E a última que eu vou mostrar pra vocês é a da Le Pen, que é a ponta minúscula. Que é a caneta mais fofinha que eu tenho, que segue o mesmo princípio, mas ela é menorzinha. Olha, gente, que amor. Não é muito fofa? Olha que amorzinho. Então o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me comentem aqui abaixo o que vocês acharam e qual tipo de caneta vocês acharam que fica mais bonita na escrita. Eu vou adorar saber. Não se esqueçam de deixar um joinha neste vídeo. De se inscrever aqui no canal se tu estiver chegando por aqui hoje. Seja muito bem-vindo. E também de me seguir lá nos meus perfis do Instagram. Então, um super beijo. E até o próximo vídeo.